Olá pessoal, nós estamos aqui hoje reunidos para fazer uma demonstração do comportamento das minhocas vermelhas da catufória, a Ezeine Andrei, dentro da água. Eu estou hoje com a nossa equipe, juntamente com Guilherme Cignel e o Carlos Eduardo. Nós vamos então conhecer essa dinâmica que acontece com as minhocas dentro d'água, para que você que está nos assistindo entenda como que elas se comportam e por que elas fazem isso. Para essa prática, nós estamos aqui com praticamente uns 500 gramas de minhoca vermelha da Califórnia, que elas foram então lavadas, separadas e colocadas dentro da água. E observem, no primeiro momento, elas estão todas aglomeradas. E vocês vão ver o seguinte, se a gente pegar essas minhocas e afastá-las, o que vai acontecer? Então aguarde para você poder ter a sua comprovação. A minhoca vermelha da Califórnia, Ezeine Andrei, originária da Europa Ocidental, é a principal espécie criada no Brasil para a produção de húmus e de farinha de minhoca, e que tem um comportamento muito especial, que talvez você não conheça. As minhocas terrestres, independente da espécie, têm a necessidade de manter o seu corpo envolvido por materiais presentes na natureza, como o solo ou as folhas depositadas na superfície do solo. Já no caso de criações feitas em cativeiros, elas utilizam estercos de animais, restos de frutas e verduras, como também podas de gramas, entre outros alimentos. O corpo das minhocas possui um conjunto de células sensoriais ligadas ao sistema nervoso, que identificam as adversidades, e dessa forma buscam um novo ambiente que lhe permita proteção e alimentação. Esse fenômeno se chama tigmotaxia. A reação quando estão fora desses ambientes pode ser saltos expressivos, como ocorre com a minhoca puladeira. Porém, a vermelha da Califórnia não possui musculatura tão forte e desenvolvida para isso. Sendo assim, utiliza outro mecanismo. Quando são colocadas, por exemplo, em água, por não estarem em um ambiente sólido propício como material orgânico, Aos poucos se aproximam, buscam umas às outras e formam aglomerados de minhocas. Chamados novelos e, finalmente, formam uma massa compacta, como se fosse uma colônia que permita o contato corporal entre todas elas, que substitui temporariamente o ambiente natural, e dessa forma podem permanecer vivas e unidas por vários dias dentro da água. Você já conhecia os novelos de minhocas? Comente aqui abaixo a sua experiência. Deixe seu like e compartilhe. Obrigado por assistir ao nosso vídeo.